Templo da Igreja Universal do Reino de Deus, que haviam sido tomados em duas províncias do país em atos violentos, foram devolvidos aos legítimos proprietários por despacho judicial. Um ato que mostra uma reviravolta no caso e início da reposição da legalidade. Reviravolta do caso da Iurde. Duas províncias tomadas por intermédio de atos violentos de expastores foram restituídas aos legítimos proprietários, através do despacho judicial. Centro de Prentena do Ambo, aqui nós tomamos posse, a chave, tudo já está sobre as nossas mãos. Ninguém mais entra, Malange está tomado. Após várias províncias serem tomadas, a legalidade começou a ser reposta. Na Lunda Norte, ex-pastores, através da violência e intimidação, tomaram a força, o controle dos templos, expulsando missionários, se apropriando de veículos e perseguindo pastores brasileiros. Eu e a minha esposa passamos lá na Lunda Norte, tivemos que sair de lá, as pressas, porque a pressão que ele estava a fazer, criar uma situação, o senhor tem que ir embora, o senhor tem que ir embora. A gente praticamente saiu de lá, sabe assim, expulso, escurralhado. Essa semana foi decretado, através da restituição de posse por um despacho de um magistrado da província, a devolução de todos os templos, residências e veículos aos legítimos líderes da igreja. Em um trecho da sentença, o juiz diz, nestes termos, considero a posse da requerente Igreja Universal do Reino de Deus, com demais sinais de identificação dos autos e a violência do esbulho. Decreto a providência cautelar da restituição provisória de posse da Igreja Universal do Reino de Deus, legítima proprietária pelos fundamentos abusidos. Em Benguela, o despacho do magistrado que decreta a restituição de posse foi mais além. Os requeridos atuaram de forma premeditada, coordenada e organizada, orquestrando a tomada de assalto às igrejas da Iurde, à mesma hora. Desta forma, evitando qualquer resposta atempada por parte das autoridades e de forma a amplificar e instigar o ódio à violência religiosa e racial que tem estado patente nas suas condutas. O juiz concluiu dizendo, a conduta dos requeridos é ilícita e absolutamente inadmissível em um estado de direito e apenas vem dar razão àquilo que a Iurde tem reportado nas suas queixas, crimes nos pedidos vários que tem feito as autoridades. O bispo António Miguel Farrás, vice-presidente da Igreja Universal em Angola, afirma que sempre acreditou que a legalidade seria reposta. Angola é um estado de democracia de direito com instituições credíveis capazes de oferecerem uma boa administração de justiça. Enganam-se as pessoas que pensam que podem fazer o que quiserem, até mesmo cometerem crime e que os mesmos serão impunes. Nós cremos na justiça de Angola. Alguns líderes religiosos têm sido solidários com a situação que a Iurde, seus membros, obreiros, pastores e bispos têm passado em Angola. Enviam mensagens de apoio. Venho mais uma vez me solidarizar com a Igreja Universal do Reino de Deus, na certeza de que a legalidade será completamente reposta. É fundamental que a legalidade seja reposta e que os irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus, de toda Angola, possam, portanto, voltar a cultuar. Em um comunicado oficial, a Iurde diz que sempre acreditou que a justiça iria ser reposta e que o Estado de Direito iria prevalecer diante dos atos de violência, xenofobia e perseguição religiosa. Apaga essa brincadeira! Isso é violência! Isso é violência! É que você faz isso!